Mateus 2, 1 ao 12 Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam onde está o recém-nascido rei judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém, então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo a Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, e inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou-se sobre onde estava o menino. E vendo-lhes a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Irmãos, a prática de doar presente no Natal, atribui-se a esse momento, em que os magos, os reis magos, eles foram até Jesus para entregar as suas dádivas, as suas ofertas, a Ele reconhecendo que seria um rei superior a eles. Essa era uma prática dos reis, das nações, quando um vai visitar o outro, quando vai receber o outro, dá-se um presente ao outro rei. Ou seja, era uma prática de diplomacia. Quando um rei, um líder de um estado, vai em outra nação, ele ali recebe um presente, ou quando é visitado também recebe um presente. Até hoje se faz isso. E aqueles reis, eles foram em busca de um rei superior a eles. Isso mostra para nós que as nações, aqui diz as nações do Oriente, mas é possível que seja alguém da África, alguém da Ásia, talvez da Índia, da China, não sabemos aonde. As nações ao redor, para a geografia daquela época, quando fala Oriente, então poderia ser ali no seu redor. As nações vieram reconhecer a Jesus, mas o próprio povo do lugar, teve dificuldade em reconhecê-lo. E aqueles reis, passaram primeiro pelo rei do lugar. falaram assim, olha, se vai nascer um rei, rei sempre é filho de rei, não é? Não é assim? O rei nasce filho de rei. Quem é o rei aqui? Ah, é o rei Herodes. Aí foram lá. Mas aí, Deus deu eles o discernimento. Epa, não é esse aí o rei. Eles devem ter percebido alguma coisa errada em Herodes. Não é esse o rei. O Herodes usou de malícia, falou assim, ah é, tem a profecia que vai ter outro rei, ou seja, quer dizer que vai vir outro rei para tomar meu lugar? E eles perceberam, se não é o filho do rei Herodes, que nasceu, e é outro rei, o rei Herodes não vai gostar de ter outro rei nascendo. E aí o rei Herodes virou e falou assim, olha, procura saber. E quando você estiver onde está, vocês me avisam que eu também vou lá adorá-lo. Só que eles perceberam o quê? Ele não vai lá adorá-lo nada. Ele não vai lá para adorá-lo. E tanto é verdade que Herodes, depois que ficou sabendo que era em Belém, que havia nascido, ele mandou matar os recém-nascidos em Belém. Uma atrocidade. Mas aqueles reis magos, eles tiveram a sabedoria de Deus. E passaram por outro lado, saíram fora de Herodes, falaram assim, não é filho daquele rei, é filho de outro rei. Ou seja, é o filho de Deus. E quando eles chegaram e viram a estrela que eles seguiram, que era o sinal de Deus, quando fala magos do Oriente, a palavra magos significa não apenas encantadores ou bruxos, como muitas pessoas podem entender hoje. A palavra mágoa é no sentido de estudiosos, pessoas cultas, astrônomos, que estudavam os astros e a cultura da época. E então aqueles homens, quando viram a estrela parar num curral, eles tinham fé para seguir aquela estrela e a fé deles não morreu naquele momento. Porque talvez eles poderiam pensar assim, mas estão acostumados a ver castelo. Acabamos de ir no palácio com os heróis e agora se a estrela vai parar no curral, eles acreditaram. Não é aqui mesmo, se é aqui que a estrela parou, é esse aí mesmo que é o rei. E ali eles cumpriram o seu propósito e dedicaram as suas ofertas. Eles não olharam pelas aparências. E as ofertas deles são proféticas. O ouro, o incenso e a mirra. O ouro é porque eles diziam que Jesus é rei e o rei tem que ter ouro. E eles declararam que Jesus é rei. O incenso é porque Jesus é um sacerdote. O sacerdote ele acendia o incenso e aquele incenso representava a oração que é aquela fumacinha que sobe de aroma suave até Deus. Isso está escrito em Apocalipse que a oração ela é uma aroma suave para Deus. E o sacerdote ele oferece o incenso e Jesus é sacerdote que ele intercede por nós. E a mirra também eles entregaram a mirra porque Jesus é o profeta e a mirra é o óleo de unção. e o profeta usava o óleo de unção para ungir as pessoas para levar a unção. Então se Jesus é profeta ele tinha que temer. Mas também tem um significado natural. Aqueles homens foram ali levar esses presentes porque aquela família precisava de recursos. E como aquela família se sustentar? Eles levaram ouro. e através daquele ouro o José pôde tratar durante o período do seu recém-nascido que tinha na sua casa. O incenso era usado queridos para espantar moscas. Acendia esse incenso e ali o incenso acendia aquela fumacinha e espantava as moscas para poder não picar no bebezinho. Então sempre que alguém ganhava o bebê alguém dava também de presente o incenso para ajudar a proteger contra os mosquitos. E a mirra no deserto no lugar seco era usada também para poder untar o corpo para proteger não tinha fumada não tinha creme e ali eles deram os presentes aquilo ali. Mas eu quero ainda falar hoje sobre três presentes diferentes que eles deram. O primeiro presente que eu acho que eles deram além do ouro e do incenso a mirra que são presentes que nós podemos dar para Jesus. é a fé. Eles acreditaram tiveram fé seguiram aquela estrela eles tiveram fé até o último momento quando eles viram que era só um curral eles continuaram acreditando porque a fé não é pelo que a gente vê e sim pelo que nós cremos. Eles procuraram as profecias eles leram a palavra seguiram ah em Belém que está profetizado nós vamos até lá não é em Jerusalém onde está o castelo onde está o templo é em Belém vamos lá porque eles tiveram fé e esse presente você pode dar para Jesus você pode dar para Jesus porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus então você quer dar um presente para Jesus quer agradar a Jesus dê fé para ele porque fé agrada a Jesus o segundo presente o segundo presente que nós podemos dar para Jesus é o nosso tempo as pessoas dizem hoje né tempo custa dinheiro na verdade e custa mesmo e custa mesmo se você quiser você pode até fazer as suas contas dê o seu salário divide pelos dias e divide pelas horas você vai saber quando custa o seu minuto já viu jogador de futebol ganha tantos mil tantos mil por minuto sem estar jogando é interessante isso né às vezes a pessoa olha nossa meu tempo custa dinheiro mas olha você pode dar seu tempo para Jesus tirar suas horas para fazer a obra de Deus para estar na igreja para ler a palavra na sua casa para estudar a palavra para exercer um ministério para fazer boas obras dar o seu tempo para Jesus aqueles macos aqueles reis eles largaram seus afazeres e foram andar andar pelos ermos pelas montanhas sem saber para onde estava indo que hora que ia chegar seguindo uma estrela alguém podia falar vocês são doidos seguindo uma estrela mas eles acreditaram em primeiro lugar tiveram fé e em segundo lugar deram seu tempo gastaram tempo andando atrás daquela estrela e o nosso tempo quer dizer é precioso deu seu tempo para Jesus eu queria que você fizesse as contas de quanto tempo que você dá para Deus se você vem no culto toda terça todo domingo sei lá quantos cultos você frequenta talvez você gasta por semana duas, três horas com Jesus uma vez a pessoa falou pastor eu vou dar o dízimo do meu tempo que é 10% do dia duas horas e 40 minutos do meu dia eu falei parabéns meu irmão só que é pouco porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicense 5 e 17 orai sem cessar ou seja seu tempo todo tem que ser de Deus mas é interessante a ideia do irmão separar o tempo para servir a Deus especificamente mas o tempo todo a sua mente está com ele o terceiro presente que eu acho que nós temos que dar para Deus você pode dar além da sua fé além do seu tempo e você pode fazer esse propósito de oferecer mais fé ao Senhor mais tempo gastar mais tempo com Deus fazendo as coisas de Deus o terceiro presente é a coragem eles não foram corajosos entraram no palácio do rei falaram que havia outro rei saíram do palácio do rei foram reconhecer o Jesus como rei e passaram pelo caminho seguindo a palavra de Deus e não o rei Heróis mas se o rei Heróis descobrisse que eles estavam fugindo poderia pegar eles mas eles tiveram o que? coragem e se tem algo que nós temos que oferecer para Jesus é parar de ser tímido é parar de ser medroso para Deus eu conheço muitas pessoas e quando era no mundo dava pulo dessa altura para o seu time de futebol cantava dançava forró caia para a rua brigava batia fazia tudo não tinha vergonha de fazer nada essa pessoa vira crente fica crente tímida eu tenho vergonha não gente você não pode ter vergonha de fazer as coisas para Deus lógico que cada um tem um temperamento a gente respeita isso mas nós temos que ter coragem de fazer as coisas que Deus quer que a gente faça e coragem também é isso é o que Deus quer de nós amém? eu queria convidar você neste Natal a dar esses três presentes para Jesus talvez você não tenha ouro não tenha incenso não tenha mirro mas você tem fé ofereça fé busque fé e dedique fé ao Senhor o seu tempo mas pastor eu tenho pouco tempo mas o pouco que você tem dê ao Senhor Jesus ele merece o seu tempo às vezes você gasta tempo já vi rede social você até bobeira você fica naquilo o tempo consome o seu tempo dê o seu tempo para Jesus coragem o que você gostaria de fazer para Jesus tem muito tempo de coragem ter coragem de fazer algo para Jesus vamos orar neste momento ofereça o seu presente ao Senhor e Jesus é o maior presente que você pode receber aleluia para nós neste momento o Senhor Jesus nós que somos pobres miseráveis indignos chegamos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores e queremos te oferecer algo Pai porque o Senhor ofereceu a sua vida por nós mas para amado nós não temos nada para te dar a não ser ó Pai nós queremos te pedir ó Pai que nós possamos te dar agora a nossa fé aumenta a nossa fé nos ensina a crer a viver pela fé porque a tua palavra promete o justo viverá pela fé nos dê para essa fé e essa coragem que o Senhor Deus quer que nós tenhamos nos dê para amada ousadia para amada vontade para fazer o teu querer sem medo tira todo o medo do nosso coração e que nós possamos também entregar o nosso tempo Pai que o novo ano que inicia nós possamos dedicar o nosso tempo ao Senhor ó Pai horas para amado dedicar dias fazer obra missionária caridade boas obras visitação evangelismo louvor culto oração que nós possamos ao Pai gastar horas lendo a palavra estudando em comunhão com os irmãos sem para amado achar ruim assim nós oramos ó Pai e que nós possamos neste momento te entregar este presente de todo o nosso coração aleluia o nosso coração do o o o o o o o Obrigado.